A gente continua falando sobre a corrida à prefeitura, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento sobre a eleição aqui em São Paulo e pela primeira vez o prefeito Ricardo Nunes lidera nas intenções de voto na capital paulista. Confira com Beatriz Manfredini. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, mostra pela primeira vez o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, numericamente à frente do deputado federal Guilherme Boulos, em pesquisa sobre o primeiro turno da eleição à prefeitura da capital. Nunes aparece na liderança com 32% das intenções de voto, contra 30,1% de Boulos. Apesar da diferença numérica, os dois estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Em pesquisas anteriores, tanto do próprio Instituto Paraná quanto do Datafolha, o empate técnico já aparecia, mas com Boulos numericamente à frente. Em conversa com a imprensa, o pré-candidato do PSOL à prefeitura minimizou a mudança. Nós sabemos que a eleição em São Paulo vai ser uma eleição muito acirrada, não só pela polarização nacional. Nós precisamos olhar as pesquisas por todos os dados e por todos os ângulos. 64% dos paulistanos não votariam num candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro. Até aqui, o prefeito Ricardo Nunes tem buscado esconder o apoio do Bolsonaro. É um bolsonarista envergonhado. Mas quando chegar na hora da campanha do Vamos Ver, a sociedade vai saber disso. Nós vamos ter espaço de tempo de televisão. Ainda sobre a nova pesquisa de intenção de voto, a deputada Tabata Amaral aparece em terceiro lugar, com 9,6%. Seguida por Marina Helena, com 5,9%. Pelo deputado Kim Kataguiri, com 5,7%. E por Altino, com 1%. Já em eventual segundo turno entre Nunes e Boulos, aponta a Paraná Pesquisas, o prefeito aparece com 46% das intenções de voto, contra 39,1% de Boulos. Boulos participou de uma conversa com membros do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Durante discurso, o pré-candidato do PSOL afirmou que Nunes faz birra com o governo federal, dificultando, segundo ele, o acesso da população a programas sociais da gestão Lula. E garantiu que, se vencer as eleições, terá boa relação com Tarcísio de Freitas, governador do Estado. Nos levantamentos mais recentes, Tarcísio, ex-ministro de Jair Bolsonaro, aparece mais bem avaliado pelos paulistanos do que o presidente Lula. Mas Boulos demonstrou otimismo. O Lula agrega voto em São Paulo. Aliás, o Lula ganhou aqui na capital com 53%. Aqui na capital, o Haddad ganhou do Tarcísio para o governo também com 53%. O presidente Lula agrega voto. O ex-presidente Bolsonaro tira voto. A relação com o governo do Estado tem que ser uma relação institucional, não ideológica, independente de quem esteja sentado na cadeira. Quando você senta numa cadeira de prefeito da maior cidade da América Latina, você tem que se comportar de maneira adequada ao cargo. Não tem acontecido isso com o atual prefeito. Se eu tiver a oportunidade de ser eleito, é assim que vai acontecer, tanto com o governador como com o presidente da República. Internamente, a pré-campanha do prefeito comemorou o resultado. Interlocutores de Ricardo Nunes afirmam que os números mostram que a aproximação de Boulos com Lula e Marta Suplicy não refletiu em resultados e que a agenda administrativa e de entregas de Nunes tem demonstrado mais força do que a agenda política de Boulos. Em janeiro, o Sintracom também promoveu um encontro com o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, que na data esteve também com membros da Força Sindical e ganhou o apoio de Paulinho da Força, do Solidariedade. Na próxima segunda-feira, o sindicato recebe outra pré-candidata, a deputada federal, Tabata Amaral, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Odora, falando primeiro sobre a pesquisa. A pesquisa ainda mostra os dois empatados tecnicamente, mas com o Ricardo Nunes agora à frente. Será que essa pesquisa já reflete ou já capta alguma mudança que possa estar acontecendo, ou ainda é cedo, já que os dois estão nessa margem de erro? Bom, quando a gente fala de pesquisa, fala de fotografia, do momento, aquela velha história e tal. E a notícia não é boa para o Boulos, porque embora eles estejam empatados, quem está crescendo é o Ricardo Nunes. Isso é uma coisa incontestável, isso é um dado. Ricardo Nunes até outro dia tinha 24, né? E anteriormente muito menos. Então, a tendência e o Boulos fica no mesmo lugar. O que não quer dizer que isso será um quadro que necessariamente vai ser mantido. Ou que aí o Ricardo Nunes vai ampliar. Tem um dado aí, outro dado favorável na pesquisa, é que o Quinta Cataguiri aparece com quase seis. E ele é do União Brasil, partido que tende a apoiar o Ricardo Nunes. Então, provavelmente, o Quinta Cataguiri talvez não seja candidato. E para onde iriam esses votos entre Boulos e Ricardo Nunes seria para Ricardo Nunes. Mas na política não é bom a gente ficar fazendo só essas contas de matemática, número para cá, número para lá, porque política envolve gente, gente e circunstância. E aí tem bastante coisa para acontecer. Nós estamos falando dos números. Os números hoje são favoráveis ao Ricardo Nunes. Há circunstâncias daqui até a eleição, a gente não sabe. Pois é, Vilela, ainda tem muita coisa para acontecer. De qualquer forma, é uma fotografia do momento como a Dora sempre gosta de ressaltar. Exatamente, Tiago. Agora, alguns outros elementos a gente pode tirar disso. Como, por exemplo, o fato de que Guilherme Boulos está praticamente estacionado dentro desse percentual. O que demonstra, por exemplo, que alguns dos últimos movimentos políticos, como especialmente o fato de ter agregado Marta Suplicy na condição de vice, né, como pré-candidata a vice, acabou, pelo menos nesse primeiro momento, não surtindo efeito nas pesquisas. Talvez porque o eleitor, ele vê Marta Suplicy muito identificado ao PT, ao mesmo segmento político de Boulos, e na verdade esse somatório acabou somando dois figuras do mesmo campo político. Talvez Nunes, como na reportagem foi muito bem colocado, tenha conseguido agregar outros elementos, ora mais à direita, ora mais à esquerda, e com isso conseguir construir um patamar um pouco maior nas pesquisas.